Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e bem, paz e luz a partir do Senhor Jesus, hoje e amanhã e sempre. O que mais importa em nossas vidas é o nosso Senhor, aquele que nos perdoa as nossas muitas faltas, muitos deslizes, muitos pecados, aquele que nos acolhe em todas as nossas necessidades, aquele que nos perdoa, aquele que é cheio de misericórdia e amor, aquele que é puro perdão e se faz presente agora em vários nossos corações para nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, me conduz através do Vosso Santo Espírito para levar a mensagem, não minha, Senhor, mas as Vossas. A Vossa mensagem que transpassa a nossa alma, transpassa o nosso coração e nos leva, Senhor, a uma nova dimensão, a dimensão, Senhor, do Vosso amor, da Vossa paz, da Vossa calmaria, da Vossa tranquilidade, da Vossa cura e libertação. E através de nosso Senhor Jesus Cristo, chegue até nós. Obrigado, Senhor, nos conforme. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muito, muito amor e com muita satisfação e que estou para Vos convidar a meditar junto comigo esta mensagem que eu trago para nós agora. Semana passada, estava atendendo pessoas, pessoas que vêm até mim para tirar dúvidas e certezas, para procurar aconselhamento. Sim, são muitas as pessoas que me procuram para isso. E se vêm até mim porque Deus assim o traz. E uma dessas pessoas chegou até mim e perguntou. Você pode me responder uma pergunta? Dizem, lógico, se eu tiver conhecimento sobre tal, assim eu responderei. Ele me perguntou. Não tem uma dúvida que eu vejo em muitos comentários evangélicos, católicos, e eu fico na dúvida, porque um fala de inferno, outro fala de inferno de uma maneira diferente, um fala de purgatório, essas coisas assim, eu não sei mais em que acreditar. Isso existe? Assim. Me perguntou, eu falei, olha, bíblicamente está escrito ali o que tem. Quem interpreta a palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento, está em vários capítulos da Bíblia, está escrito assim. Onde o fogo nunca se apaga e onde os germes nunca morrem. Em várias passagens está ali. E se está ali, se saiu da boca de Jesus, é verdade. O resto é tudo balera. Quando eu falo o X ou o Y, sou eu falo. Então, o modo de interpretar de cada um é que é diferente do original do Jesus. E é o verdadeiro do Jesus. Mas como eu enxergo essa mensagem divina? Muitas vezes, como eu achar o meu querer ser grandioso. E aí, acaba desviando da verdadeira mensagem que está ali. Hoje em dia, nós temos muitos. E eu falei, sim, sim, existe, mas é um só. As pessoas podem colocá-lo de maneira diferente. Tanto o céu, tanto o inferno, como o purgatório. Mas existe, sim. Não sei como é, mas acredito na palavra do Senhor, que nos fala ali, bíblicamente, a palavra do Senhor, que não é mentira. Da maneira, mais ou menos, que nós podemos entendermos. Mas eu não posso afirmar com toda a precisão que eu não estive lá. Nem quero estar. Porque eu acredito no que o Senhor Jesus me passou. Aí ele falou, mas vem cá. E para que serve o purgatório? Ele me fez essa pergunta. Eu falei, olha, o purgatório é o meio termo. Nós temos a graça, ainda, de ser agraciado por Deus para uma limpeza, para assim podermos estarmos na presença de Deus. Que é o próprio céu, acredito eu, que é a presença de Deus. Estar no mais alto dos céus é ele em si. Assim a minha opinião. E ele me perguntou, mas como assim? Eu falei, olha, inferno é quando eu não tenho mais solução. Solução sempre tem. Porque Deus é misericórdia de Deus. É muito bondoso. É muito amoroso para conosco. Mas nós, na nossa arrogância e potência, começamos a nos afastar de Deus. De uma maneira que começamos a cometer pecados em cima de pecados. E aqueles pecados nos aprisionam e nos fazem pensar que nós não temos mais solução. E não adianta mais que Deus não vai nos perdoar e o nosso destino é interno. O pecado nos faz pensar dessa maneira. E assim nós nos afastamos, passamos a não acreditar mais em Deus, porque nós estamos tão afundados nessa escuridão das trevas. E as trevas nos fazem pensar que nós já não temos mais solução, que somos completamente pecado e erro. E que Deus não tem a sua misericórdia suficiente para nos perdoar. Nós nos enganamos com a escuridão que tenta nos levar junto com ela. Porque Deus, em qualquer momento que nós abrimos os nossos corações, verdadeiramente, sinceramente, que Ele conhece melhor cada um de nós os nossos corações, o meu coração, o seu coração, Ele, ele transpassa a misericórdia, Ele transpassa o nosso entendimento. E Ele nos perdoa. Mas, muitos de nós afastamos, nós temos vários exemplos aí, na sociedade, em todas as camadas da sociedade, pessoas que se abandonaram totalmente ao querer, poder de venança, arrogância, prepotência, que trapaça as mortes, entre outras coisas, principalmente no mundo da política. Mas eu não vou entrar nesses méritos. Só quero dar um exemplo. Essas pessoas já se abandonaram à escuridão total. Não creio mais em Deus porque eu quero fazer o que eu quero. E muitas vezes nós achamos isso. Eu quero fazer e acabou. Se eu tiro em Deus, eu posso fazer o que quero. Porque não existe mais o inferno, não existe mais o céu. E eu sou Deus aqui na Terra. Acontece muito disso. Então, essas pessoas vão para o inferno. Porque se abandonaram mesmo na escuridão, deixaram Deus ir lá. Deus para eles não existe. Simplificando aqui para não ficar muito bom o ouvinte. Aí Ele falou assim, eu até entendo, realmente. Eu falei, agora é purgatório. Eu estou falando isso de mim, tá? O meu entender é sobre essa dimensão tão imensa que é essa pergunta. O purgatório é o seguinte. Nós, por mais que nós passamos as coisas corretas, nós sempre vamos ter um pensamento, um sentimento, muitas vezes, que por mínimo que seja, que nos suja, que nos polua a nossa mente, sempre está funcionando e muitas vezes não da maneira correta, vamos dizer assim. Ficamos com raiva, desejamos, às vezes, algo de ruim para alguém. Pensamos mal até de nós mesmos, de Deus. E achamos que Deus nos abandonou, muitas vezes. Isso também não é real, porque Deus nunca nos abandonou. Enfim, simplificando, nós somos erros, você sabe disso, isso eu falando para ele. A gente somos pecadores. Sim, até aí tudo bem. Eu falei, então, para nós podermos nos purificar, é que nós dá essa chance de purificar, e ficarmos livre dessa escuridão, que ao decorrer de nossa vida, nós vamos absorvendo, apolistando, como se dizia assim, de uma maneira mais simplificada. E, passado o tempo dessa purificação, o purgatório não é bom, tá? O que tem claro? Mas, pelo menos, nós temos a chance de lutar, de um dia vivermos num céu que é a presença de Deus. Você deu para entender? E o senhor falando para ele. Ele falou assim, mas, vem cá, se Deus, Ele é bom mesmo, como você falou, é puro amor, é puro misericórdia, mas eu disse, sim, Ele é tudo isso e muito mais. Eu não tenho conhecimento o suficiente para colocar aqui a dimensão do amor de Deus. Isso eu falo com toda certeza, mas eu tenho a plena certeza, em toda a minha força do meu ser, Deus é amor e misericórdia, a infinita fonte de amor e misericórdia. Por isso que nós estamos aqui, tendo essa oportunidade, de estarmos conversando sobre isso. Não é à toa, é porque Deus assim nos permitiu estar aqui. E Ele falou, mas, se Ele é tudo isso, amor e misericórdia, por que Ele não nos leva logo para o céu, sem precisar passar por esse tal, desse curatório? Assim, Ele me falou. E me fez essa pergunta novamente. E eu falei, olha, vem cá, Ele é tudo. Se Ele assim o fizesse, por exemplo, você faz todos os erros do mundo, todos os pecados do mundo, porque você sabe que você já está salvo, você vai para o céu. Você sabe que a justiça da terra não vale nada. Ela é suja, imunda, é indecente. É um apocalipse de destroços fede, é imundo. a justiça não tem nada a ver com justiça. Ela é do mundo. Eu faço barbaridades, por exemplo, mato, fogo, enfim, o que você imaginar. E não tem problema, porque Deus vai me levar direto para o céu, para a sua presença. Está correto? Ele falou, então, não é que Ele seja, que Ele não seja misericordioso e amoroso, mas Ele é a justiça. E os nossos atos têm que ter uma consequência, e Ele tem consequências. Quando eu me arrependo, eu fiz barbaridade, mas eu me arrependo de coração, peço a Deus de coração, não porque eu quero me salvar, mas porque eu me arrependo de coração e naquele momento essa chance que nós temos é Ele que nos vier. E nós pensarmos nele naquele momento em nome nosso Senhor Jesus Cristo, implorar, suplicar o seu perdão que eu me arrependo de coração. E se for de coração, Ele vou perdoar, mas ter uma consequência de erros que não só não só me prejudicam, mas prejudicam a outras pessoas. Se é que você também está em casa, não compreende. Assim eu falei para Ele, é justo isso? Isso seria justiça? Ele falou, não, 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 Ele está pronto a qualquer momento de perdoar qualquer pessoa que seja, qualquer crime que seja, mas quando existe arrependimento. E se não existisse essa justiça de você passar por uma limpeza, purificação, pelos seus erros cometidos, todo mundo ia fazer barbaridade, ninguém ia fazer as coisas certas, porque não tinha sentido e não tem sentido isso. E nós vivemos por nós mesmos, fazendo os erros que nós cometemos a cada dia. e estava tudo bem. Eu poderia casar, descasar mil vezes, cair, eu poderia roubar, matar, tanto faz. E eu não ia ter um arrependimento de coração. Porque para mim, tanto faz, eu ia ser salvo de qualquer maneira. eu perguntei, você me compreendeu? Agora eu entendi. Eu falei, é isso, Deus amou e misericórdia. E Ele nos dá o livro a Bíblia de escolha. E está tudo escrito na Bíblia de uma maneira paternal. Um pai falando com os teus filhos. Mas nós sempre, quando lemos, interpretamos nós como dominadores daquelas palavras e colocamos de uma maneira totalmente contada o que o pai escreveu para o filho. É como se o meu pai escrevesse uma carta para mim, dizendo, meu filho, faz isso assim, não faz isso. Você deve seguir esse caminho. Esse caminho é um caminho de doce. Não siga esse caminho de trevas, de pecado. Meu pai escreveu. Mas eu vou lá e interpreto. Meu filho, faça as coisas que você quiser. Não importa. Não importa. Porque não existe caminho ruim. Não existe caminho das trevas. Não existe caminho da luz. Tudo que você escolher será bom. Porque eu usei a minha interpretação tirando as palavras verdadeiras do meu pai. É mais ou menos isso que acontece hoje em várias denominações de igrejas, crenças. E eu falo também pela católica. Tem muita interpretação de uma maneira individual. Aquela pessoa que está comentando a leitura, ou seja, o padre, isso vai de cada um. mas nós temos que enxergar o que foi um padre amoroso que escreveu ali nos dando a direção, o caminho a seguirmos para evitarmos de irmos para o lugar que nós não gostaríamos de ir. Essa é a realidade. por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu achei interessante quando ele tinha essa dúvida, eu acho que você e muitos de nós temos essa dúvida. Essa é a minha interpretação, porque eu já te falei, cada um tem a sua interpretação do que você lê, seja o que for um livro, numa faculdade, numa escola, mas eu quando eu estou lendo, estou meditando, estou viajando, vamos dizer assim, naquelas, naquele livro divino que está lá na Bíblia, eu vejo a colocação do pai para os seus filhos. e não o que eu quero enxergar. E Deus, Ele sempre foi, é e será, misericordioso e amoroso, porque Ele é pura mulher, fonte do amor. Ele sempre fala que do trono dEle e do coração dEle jorna, nem se dão de graças para com todos nós. e assim como Ele, esse meu irmão que fez essa pergunta, eu acho que inspirada talvez pelo Espírito Santo, e eu perguntei, você compreendeu? Ele falou, agora eu entendi, agora eu te dei a dúvida. E assim, eu espero que você também tire sua dúvida. Deus não é mal, nunca foi e nunca será. por isso que nós temos todos os dias uma nova oportunidade, uma nova chance de nos reinventarmos em Cristo Jesus, de nos renascermos em Cristo Jesus, melhorando a cada dia mais, nos aproximando cada vez mais desse Deus maravilhoso que quer sempre o nosso bem. É difícil, porque o mundo nos atrai, o pecado nos atrai, o pecado tenta nos afastar cada vez mais do Deus. Por isto, a necessidade de oração, de manhã, principalmente à noite, de agradecimento por novo dia e pedindo para que Ele nos guie, não só os nossos passos, mas todo o nosso ser, principalmente que nos afaste das tentações que muitas vezes nas estradas da vida são colocadas para nos afastar. Porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Não somos carne, mas somos espíritos também. E para alimentarmos, assim como nós alimentamos a nossa carne, nos alimentamos do almoço, do café, da janta, nós precisamos da oração para nos fortalecermos e vencermos. A batalha que nós estamos enfrentando é que não é fácil. Cada dia mais as tentações crescem, se ampliam de uma maneira absurda. Não deixe de acreditar em Deus, de manhã, à noite, o momento que você estiver, aonde você estiver no seu coração, principalmente quando você vê uma tentação na sua mente, ao enxergar, ou sei lá, evite ouvir coisas que te levam a más pensamentos, evite ver coisas que te levam a ter más pensamentos, evite andar no caminho que te levam a mal caminhos. E ore sempre para se fortalecer e peça perdão sempre do amanhecer ao enxer, amecer. Lembre-se que nosso Pai, Ele é misericordioso, amoroso, mas é justiça. É justiça, se faz, que é você queira ou não. por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é hora de acordarmos. Os tempos estão voando até quando eu vou ter essa oportunidade de estar mais próximo de Deus, de Jesus. Eu sei que ninguém ouve os meus vídeos até o fim tem paciência, não tem... Talvez muitos falem que saquem do mesmo assunto. Não sei, não tem nem volta, como se diz a história. Mas eu não faço em prol de quantidade. Sim, eu gostaria que quanto mais pessoas soubessem desse amor de Deus melhor. Mas eu não sou famoso e nem quero ser. Mas eu quero que Jesus seja famoso na sua vida e transforme a sua vida. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu vos peço, Senhor, para acabarmos essa oração, essa meditação desse nosso momento, Senhor, que vós se faz presente através de nosso Senhor Jesus Cristo e que as mãos chagadas de amor de nosso Senhor Jesus Cristo vejam sobre todos nós. Que nos abençoe e nos perdoe nossos erros e pecados que são tantos, Senhor, mas que aqui estamos de coração aberto para que vós, Senhor, possa penetrar-me, transformá-me e dar-nos um coração semelhante ao vosso. Eu vos peço, Senhor, para curar, libertar esse e essa que tanto precisa. São tantas as pessoas, Senhor, que estão com cansa, que estão, Senhor, com os aimes. Senhor, são tantas as pessoas que precisam e necessitam. Aqui, Senhor, vos peço em nome nosso Senhor Jesus Cristo por todas elas e por mim, Senhor. e me guiai com vosso Espírito sempre para que eu possa aconselhar, Senhor, de uma maneira única, que seja vosa ao aconselhar na unha, que sempre os meus conselhos e os meus, as minhas orações, estejam, Senhor, só a minha boca, óbvio, mas seja o vosso santo Espírito. Amém. Abençoa, Senhor, esta casa, esta família, este lar, esta semana, este mês, este ano, e todos os dias de nossas vidas. Abençoa este país, Senhor, que tanto precisa, que tanto está na terra barra, mas a vossa luz é maior e nunca se apalhará. Abençoa, Deus, Pai, Filho e Espírito do Céu. Amém. Deus seja louvado, meu irmão, na sua vida. Que Deus esteja sempre com você, mas principalmente que você sempre esteja com Deus. Não desista. Deus perdoa tudo e Deus cura tudo, porque Ele é o Criador. Não existe doença, não existe mal, não existe nada que Ele não possa acabar. tirar em nossas vidas e nos preencher com mais a mais pura felicidade e amor, porque tudo encontramos nele, fonte do amor, fonte da felicidade, fonte da paz, fonte da misericórdia, fonte do perdão, fonte da comunhão que nos une em Cristo Nosso Senhor. Amém? Deus abençoe todos vocês, tenha um ótimo e abençoadíssimo dia em Cristo Nosso Senhor. E até a próxima, Sassim, Deus nos perdoe. Tchau! Tchau, Tchau, Obrigado.